Parece ser uma coisa tão básica e vários homens não entendem. Por que você está pedindo que o corpo seja seu? O corpo é nosso! Como é que é que a mulherada fala? É nossa escolha! O corpo é nosso, o corpo é meu! Pela vida das mulheres! Por que logo eu, Dilma? Por que você é meu jornalista mais antigo? Tem uma documentarista fazendo um filme sobre isso. Procura ela! Por que a dança do funk horroriza tanto as famílias? O jeito que as mulheres dançam tem a ver com a liberdade feminina mesmo, que sempre tem que ser meio podada, né? O meu corpo, minhas regras ganham força à medida que a gente consegue reconstruir essa narrativa que nos foi imposta. Pra gente poder falar em liberdade, a gente precisa poder se libertar das estruturas que nos oprimem. Eu sumi! A música popular dá ao corpo da mulher uma cadência que antes ela não tinha. Ela era ou a musa idealizada ou o diabo de saias. Claro, ela era sempre o homem que escrevia as músicas. Dinheiro é bom, e vida também é. Tudo é bom, mas bom mesmo é mulher. E nos anos 60 tudo aconteceu. O que as mulheres queriam era liberdade. Liberdade com seu corpo, no sexo, no amor. 2013 é um marco. E eu acho que 2017 tudo isso explodiu. Quando eu digo não, é não. Mas isso não quer dizer que todas as barreiras terminaram com isso. A gente precisa tomar de volta o nosso corpo na marra. Quando eu digo não, é não. 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 Quando eu digo não, é não.